Olá, boa noite pra você, seja muito bem-vindo, bora lá que tá na hora, Gabi? Bora lá, tá na hora, Cleiton. Vamos lá, tá começando mais uma edição do nosso Tá Na Hora, e a gente garante pra você a partir de agora, quando são 6 horas e 30 minutos, a gente leva até você muita informação de incredibilidade e com a descontração que o pessoal de casa necessita, né, Gabi? É isso, Cleiton, boa noite pra você, pra quem tá em casa nos assistindo, vamos juntos, que a gente tem muita informação no Tá Na Hora de hoje, até as 7h45 da noite, a gente leva o melhor de Santa Catarina pra vocês. Olha, você pode participar também, o WhatsApp já tá aparecendo aí na sua tela, que é o 48, aquele WhatsApp que todo mundo já sabe de cor, não é não? 489916276, eu vou virar, como diria o personagem do seu boneco, de escostas. 4899162676, eu gravei. E eu ainda não consegui, mas você de casa também não conseguiu, pega o celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui, pra nos enviar a sua mensagem. Olha só, você pode mandar sugestão de pauta também, por falar nisso, a informação que a gente recebeu agora, nesse exato momento, é de que um guindaste foi fazer um trabalho de manutenção na Praça do Céu, localizada no bairro Ipiranga, em São José, que é o Centro de Artes e Esportes. Está dando um alvoroço danado, parte da estrutura cedeu, porque o guindaste não conseguiu tirar a folha que fica em cima, aquele telhado grande, gigantesco, muito pesado também, diga-se de passagem, e o guindaste meio que virou, tá lá pendurado, a Angélica já está se deslocando pra lá, e já já a gente vai trazer detalhes. O que a gente garante é que ninguém se feriu, graças a Deus. Há informação em tempo real, só aqui no nosso Tá Na Hora, SC. Vem comigo aqui, Odinei, daqui a pouco você vai conferir mais denúncias de filas e demora no atendimento em unidades de saúde aqui do Estado. Só que dessa vez, o Ministério Público está entrando na parada, e a gente sabe quando o Ministério Público entra na parada, não tem choro não, meu irmão, ele vai pra dentro. Não tem choro, diria aquele filme, né? É faca na caveira, não quer nem saber. Todos os detalhes daqui a pouco, em instantes, no nosso Tá Na Hora, SC. Agora, 6 horas e 32 minutos. O laudo da morte da menina Isabelle, que aconteceu em março, na cidade de Indaial, foi concluído. E o Ministério Público apresentou hoje denúncia à justiça. Quando eu vejo a foto dessa menina, eu lembro, claro, daquela cena do casal arrastando a mala onde a pequena foi colocada. Aquilo não sai da minha cabeça. A Daely Ramos está ao vivo com a gente agora e vai trazer detalhes e informações precisas aqui no nosso Tá Na Hora, SC. Daely, o que diz o MP? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o Ministério Público de Santa Catarina a menina denunciou o casal por crime de homicídio qualificado por motivo torpe, que foi realizado em um meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, com o agravante do crime ter sido cometido contra menor de 14 anos e ainda ocultação de cadáver e comunicação falsa do crime. Agora, só para relembrar um pouquinho deste caso para vocês, o fato aconteceu no dia 4 de março, quando a mãe da menina e o padrasto espancaram a vítima e colocaram ela dentro de uma mala, andaram aí por alguns metros e colocaram o corpo da menina dentro de uma cova que teria sido feita aí pelo próprio padrasto e com as próprias mãos. Bom, tudo foi descoberto no dia 6 de março, após uma denúncia que foi feita pela própria mãe e pelo próprio padrasto à polícia civil. Então, essa denúncia dava conta de que a menina estava desaparecida. Porém, durante a investigação, durante o depoimento dos dois, eles confessaram que haviam realizado, então, o crime contra a menina Isabelle de Freitas. O laudo pericial, ele apontou, então, que foi traumatismo crânio encefálico, o motivo da morte da menina. Tudo aconteceu no bairro Rio Morto, em Daial, no dia 6 de março, então, foi descoberto. Este casal, ele está preso preventivamente. Eu volto com vocês aí no estúdio. E tem que ficar por muito tempo, né, Daiali? Que coisa, né? Que crime bárbaro que chocou todo o estado. Olha, lembra da informação que trouxemos agora na abertura, condição 6 horas e 35 minutos? A gente tem aqui algumas imagens que nós recebemos. Pode colocar na tela, olha só. Aí é a Praça do Céu, Centro de Artes e Esportes, localizada no bairro Ipiranga, em São José. Esse guindaste aí que você está vendo foi fazer a manutenção para retirar essas folhas que apareceram ali, ó, ao lado, no chão, fazer aquela manutenção de praxe. Só que teve um problema, teve um pequeno incidente. O guindaste foi retirar, acabou meio que virando, você vê ele aí pendurado, e acabou trazendo para baixo essa estrutura aí. E já pensou se tem a criançada brincando ali embaixo? Graças a Deus, ninguém se feriu. A Angélica, junto com o Fernando Oliveira, a nossa equipe está se deslocando para lá, para trazer detalhes desse incidente que quase terminou em tragédia, no bairro Ipiranga, Praça do Céu, em São José. Agora, deixa eu me juntar com a Gabi Ravasco, porque em Barra Velha, no norte do estado, a população continua sofrendo, Gabi. Pois é, com a demora, gente, no pronto de atendimento do município. E nesta semana, a unidade de saúde foi alvo do Ministério Público. Vamos conferir a reportagem. Aqui na unidade de pronto atendimento de Barra Velha, a reclamação dos pacientes é a mesma. Demora no atendimento e a superlotação na unidade de saúde do município. Criança pequena, com um tubinho de oxigênio, o gás de oxigênio do lado, ela acompanhada com o pai, pequenininha, sentada no corredor ali, bem absurdo assim. Pelo amor de Deus, Nuno, a gente está indo para baixo, a gente tem que salvar a nossa Barra Velha, gente. Vamos salvar a nossa Barra Velha. E foi por situações como esta e também de denúncias de negligência que o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina fizeram uma inspeção surpresa na unidade de saúde esta semana. Durante a visita, foram encontradas irregularidades que afetam diretamente o atendimento aos pacientes. Várias situações foram pontuadas, foram verificadas para a melhoria do atendimento da saúde em Barra Velha, com o pleno atendimento às normas previstas no Conselho Regional e Federal de Medicina, garantindo assim ao cidadão respeito aos seus direitos fundamentais entre os quais a saúde. O Ministério Público definiu o prazo de 48 horas para que a Prefeitura contrate um responsável técnico para a UPA. Se o município não cumprir com a determinação, poderá ser penalizado com pedido de interdição da unidade de saúde. Outra determinação é que aqui no local seja instalado um laboratório de análises clínicas em um prazo de 10 dias e a contratação de dois novos médicos para atuar aqui na unidade de saúde. O Ministério Público também apontou a necessidade de uma sala de isolamento, a melhoria no nível de segurança dos programas para preenchimento de prontuários e a contratação de novos profissionais. Exigências feitas em outras vistorias, que não foram cumpridas pela administração pública. O Ministério Público tem zelado e vai continuar zelando pela melhora da saúde em Barra Velha, especialmente depois da grande tragédia que aconteceu recentemente. Procuramos a Prefeitura de Barra Velha, que por meio da Secretaria de Saúde, se comprometeu em solucionar os problemas dentro do prazo estabelecido pela promotoria de justiça. Temos prazos que são bons e todos serão cumpridos porque é necessário, se faz necessário. Nós vamos trazer mais médicos, mas já quero lembrar que uma das recomendações do Conselho Regional de Medicina é que uma consulta bem feita demora até 20 minutos. Então, ou seja, um médico em uma hora vai atender três pacientes. Não que vá atender, mas ele, teoricamente, teria que atender três pacientes. E agora, mais um assunto polêmico. A Câmara de Vereadores de Chapecó recebeu uma denúncia da Procuradoria da Mulher, relatando um suposto caso de assédio de um vereador com uma servidora da casa. Nós estamos em dois mil e... E ainda tem assédio desse tipo. E muito. A mulherada sofre, meu pai. A denúncia, inclusive, foi encaminhada com urgência para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Felipe Bastos está ao vivo com a gente agora, direto de Chapecó. Que coisa, hein? Boa noite, meu. Muito boa noite, Cleiton. Boa noite a todo mundo que está ligado no Tá Na Hora Santa Catarina. Esse assunto bastante polêmico voltou à tona durante uma sessão da Câmara de Vereadores, que é onde aqui a gente fala ao vivo para todo o Estado de Santa Catarina. Comissão, inclusive, viu, Cleiton, que já está apurando os fatos e vai orientar sobre quais medidas vão ser tomadas. Em nota para a imprensa, a Câmara informou ainda o compromisso de proteção e garantia de direitos a todas as mulheres e destaca que não é conivente com qualquer tipo de assédio ou violência. Esse assunto voltou à tona, como eu falei, de um possível caso de assédio praticado de um vereador para uma servidora da casa. Veio à tona na última terça-feira durante uma sessão e ganhou ainda mais polêmica depois de uma fala do vereador Kleber Fossá sobre o possível caso de assédio. Nós separemos um trecho e a gente acompanha agora. Torno a dizer, presidente, eu não tinha citado nomes nenhum, apenas pedi se ouve, porque eu não estava aqui. Que bom que eu não estava aqui. Independente de ser uma conduta condicionada à representação da vítima, o fato ocorreu. Daria voz de prisão para ele, esperaria terminar a sessão se fosse o caso, levaria para a delegacia e a vítima iria ver se queria ou não oferecer a denúncia. Mas eu, como policial, não posso ver um crime ocorrer e ficar sem agir. E como vereador, a ética eu decoro ou qualquer outra conduta e que cada um dos senhores, se eu tivesse cometido tal ato, vocês iriam fazer a mesma coisa. O vereador Neuri Mantelli rebateu as acusações feitas no plenário e disse que vai tomar medidas drásticas sobre esse assunto. Vamos acompanhar a fala do vereador. Vereador Kleber Fossá, no final de semana, tinha o almoço da confraria, onde já tem um boletim de ocorrência contra ele e entramos com o processo crime contra ele também, eu e minha junta de advogados. Ele fala assim, meus amigos, vocês sabem que quando eu falo eu cumpro. Eu já prendi um vereador em Chapecó. E vou prender outro. Vou prender o vereador Neuri Mantelli, vou tirar o gemado da Câmara de Vereadores por corrupção. Nós temos que banir a corrupção de Chapecó. Meu lugar, vereador, eu sou vereador eleito, eu não entrei na mão grande. Não precisei derrubar ninguém para estar aqui. O povo me colocou aqui. Segundo lugar, não tenho medo nem do diabo, vou ter medo do senhor. Continua acusando, continua falando, o senhor vai responder. Porque aquelas pessoas que estavam lá, a grande maioria são meus leitores e meus amigos. E o senhor sabia. Só que o senhor se empolgou na cachaça, e aí quando a pessoa se empolga na cachaça, fala besteira sem saber das consequências. É muito fácil acusar. Eu quero manter as acusações. Porque agora nós vamos disputar lá na justiça, eu e o senhor, tudo que o senhor fez, tem vídeos, tem tudo já na minha mão. Porque os mesmos que estavam lá, almoço político que o senhor fez, o senhor pediu voto antecipado. Já vamos encaminhar no cartório eleitoral. Tem gravação do senhor. Vamos ver no final quem que vai rir. Assunto extremamente polêmico, muito delicado, viu, Cleiton? E é claro que a nossa equipe vai seguir em cima, vai seguir acompanhando toda essa situação, essa comissão que está analisando os fatos, e quando nós tivermos novidades, a gente traz para o nosso telespectador. Cleiton. Obrigado, Felipe. Para rir, eu acho que ninguém vai rir, como disse o vereador. Não. Semana passada tivemos episódio envolvendo o ex-diretor do Procon, também numa possível questão de assédio. Agora, representantes de Chapecó, ou seja, a nossa classe política precisa de uma reflexão, Roberto. É isso, Cleiton. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. É lamentável. O palavreado é lamentável, o jeito que um vereador se refere ao outro é lamentável, porque a Câmara existe para discutir assuntos da cidade, existe para produzir leis e fiscalizar o Executivo, existe para trazer as demandas da sociedade e tentar transformar a vida das pessoas numa situação melhor. Agora, o tempo que se perde agora é para discutir um assunto que é, e foi muito feliz o Felipe na sua colocação, delicado e extremamente preocupante. É muito delicado e extremamente preocupante. Não há como você fugir disso. Agora, se você transformar algo sério num debate neste nível, a gente tem até que pensar se não houve quebra de decor. Porque quem acusa tem que provar. Quem acusa o vereador vai ter que provar o fato. Quem acusa o vereador sendo vereador também tem que provar o fato. E tudo isso está dentro da Câmara de Vereadores de Chapecó. Eu pergunto, não havia nenhum assunto mais importante para ser tratado? Tinha que partir para o escárnio? E não esqueçam, estamos num ano eleitoral. Ano eleitoral é época de denúncia, ano eleitoral é época de compadres no plenário, adversários nas urnas. E isso não pode continuar assim. Por favor, Chapecó não merece. Boa, Roberto. O povo está estressado, né? É. Aliás, por falar em estresse, o Gabi Ravarco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Vamos sim, Cleiton. Daqui a pouco você vai ver aqui no Tá Na Hora. Brigas no meio da rua, violência e irritação. Será que as pessoas andam mais raiva ultimamente? Será que tem como controlar esse sentimento? Já já tem uma reportagem completa aqui no Tá Na Hora. E a comunidade chamou, nós fomos atender. Mais uma rua onde moradores sofrem com a falta de água. Dessa vez foi no bairro Monte Cristo. Nem um pinto sai da torneira. A Angélica Varasquini e o cinegrafista Marne foram acompanhar de perto toda essa situação. Me dão Carlos Henrique de Souza, no bairro Monte Verde, em Florianópolis. Vou pedir para o Marne vir aqui, porque a gente estava passando aqui na rua e eu pedi para a Sônia, já que a gente está há tempo assim na rua, um copo d'água. Sônia, por favor, consegue um copo d'água para mim? Não foi bom. Essa é a situação que os moradores dessa rua passam. Água que é bom na torneira? Nada. Sônia, não é de hoje essa situação. Vem mais pra cá um pouquinho? Não é de hoje essa situação. Conta pra gente o drama que vocês estão vivendo. Não é dessa semana, faz tempo, sem água, Sônia. É, no momento a gente está há quatro dias sem água. Nada de água? Nada, nada de água. Em fevereiro a gente ficou dez dias sem água. O carro, a gente pediu para a Kazan, carro-pipa, eles mandaram. Teve um dia que veio duas vezes o carro-pipa, um de manhã, uma tarde, para abastecer toda a vizinhança. E depois disso, sempre. Faltando três, quatro dias. Vinha às cinco da manhã, falta às sete e meia, oito horas da manhã, já não tem mais. A gente coloca a roupa na máquina para lavar, a gente só lava, não consegue enxaguar. Entende? E a gente economiza bastante, mas mesmo assim. E a conta de água é um absurdo. Bem alta. De uma coisa que a gente nem tem. Pois é. A gente percebeu. Inclusive, Marni, chega aqui, Sônia, vem comigo também. Olha aqui o que eles têm que fazer. Essa é a maneira de guardar água. Só assim, Sônia? Só assim. Sempre. O pouquinho de água que vem, eu coloco na máquina, aí eu lavo roupa. Não dá para enxaguar, mas aí eu jogo a água no tanque, a água da máquina no tanque, guardo para lavar a calçada, para lavar as coisas do cachorro. E é sempre assim, todos os dias. Todos os dias não tem água aqui. E vocês chegaram a entrar em contato com a casa? O que eles falaram para vocês? Muito. Muito. Eles dizem que aqui não tem reclamação. Ninguém reclama. Mas tem? Tem bastante. Eu tenho bastante protocolo ali. Que ninguém reclama de falta de água. Aí eu peço para eles virem aqui. Eu já dei a sugestão para ele, porque eu não sou um engenheiro, mas eu imagino talvez uma obstrução na rede para eles virem olhar, mas até agora nada. Nada. Vou pedir para a Sônia vir aqui. Olha só. Calor, né? Imagina isso em dezembro, janeiro. E claro, a gente troca de roupa milhares de vezes. Marni, vamos passar por aqui? Porque eu quero mostrar. A Sônia mostrou a situação aqui, que é nos baldes d'água, mas ela vai mostrar outra coisa. Porque está aqui, ó. Está juntando. Está empilhando. É uma, é dois dias, três dias. Uma peça de roupa, duas peças de roupa. Mostra aqui, Marni, a situação. É assim, ó. E ó, nada de água na torneira, máquina, sem água. E Sônia, como é que você faz daí? Tiro daqui da máquina, um pouquinho que vem eu lavo alguma roupa. Aí não dá para enxaguar, mas eu tiro a roupa, a água que lavou a roupa. Eu jogo aqui para aproveitar essa água, para lavar calçada, para outras coisas. Mas sempre assim, ó. Nada de água. A água vem, às vezes, quando vem, fininha. Vem às cinco da manhã e sete horas, já não tem mais. E a pressão pouquíssima. Bem pouca. Bem, bem. Fininha. Tenho que ajudar, às vezes, na mangueira. Boto a mangueira aqui, coloco na máquina e fico observando. Tem cheio. Gente, e olha só, essa situação que os moradores dessa rua passam aqui na Servidão em Monte Verde. Já foi feito reclamação e realmente não é nada fácil. Pensa você ficar sem água, sem ter, ó, um copo d'água para tomar. E isso não é de hoje. Como a Sônia falou, já há quatro dias sem um pingo. Sem nada. Sem nada. E aí eu pergunto, até quando isso vai acontecer e até quando a gente vai vir na casa de moradores que passam pela situação de falta d'água? Pois é, Angélica, é desesperadora essa situação. Em nota, a Casa informou que hoje uma equipe foi até a rua para realizar a manutenção corretiva de um vazamento e que a previsão para a normalização do serviço é até o final da tarde de sexta-feira. A Casa ainda completou que se a falta de água foi em decorrência do vazamento deve se normalizar gradualmente. É o que esperamos. A gente tem falado muito de dengue justamente porque a situação está bem complicada em todo o estado e não só aqui em Santa Catarina mas também no Brasil. Por isso o portal SCC10 tem dicas para a gente evitar a proliferação do mosquito da dengue. Né, Gi? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente. É sempre bom a gente tomar alguns cuidados dentro de casa para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Tem algumas dicas que a gente já sabe e está cansado de ouvir, né? Que é, por exemplo, alguns vazinhos que podem ter água acumulada ou entulho no nosso terreno ou qualquer pneu que esteja com água. Exatamente. Mas tem outras que às vezes a gente acaba esquecendo como, por exemplo, as piscinas que a gente tem em casa. Por quê? Às vezes a gente pensa que como tem o cloro pode ser que não tenha a proliferação do mosquito, mas pode acontecer. Uma dica importante é sempre, semanalmente, tirar aquela sujeira que é visível da piscina. Então, por exemplo, galhos, bichinhos que já morreram, essas coisas é sempre bom tirar. Mas isso não é suficiente. Quando a gente tira essa sujeira visível, é também importante limpar as bordas e o fundo da piscina com uma certa frequência, como, por exemplo, uma vez por semana. Porque às vezes ficam alguns resquícios dessa sujeira nas bordas que são o que são usados de alimento para as larvas do mosquito e isso pode acabar proliferando. Tem algumas outras dicas importantes também e quem quiser conferir é só acessar o portal scc10.com.br e vai lhe trazer mais uma, viu? O cloro. Muita gente acha que quando o cloro está lá é só deixar aqui pronto, vai fazer o efeito necessário. Mas não, é preciso ficar atento ao pH da piscina para que nenhum outro mosquito se prolifere. A gente falou que... Mas quem quiser conferir é só acessar o portal scc10.com.br Eu te distraí, né? Não, eu não ouviu falar com o que a gente falou. Toma cuidado com a palavra proliferação. Importantes dicas excelentes, até porque agora que passou o verão as pessoas deixam a piscina um pouco de lado e não, gente, vale a pena aí retirar a sujeirinha. Acesse scc10 para ter outras informações. Exatamente, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou até o Cleiton. Cleiton assume, Cleiton é com você. Ok, Gabi, 6 horas e 52 minutos. Você viu que a gente abriu o programa falando sobre quase uma tragédia que acabou acontecendo na Praça do Céu, Barripiranga. Olha as imagens, isso aconteceu agora à tarde. Isso mesmo, um guindaste fazia trabalho de manutenção e caiu parte dessa estrutura sobre o telhado da Praça do Céu. Centro de Esportes e Integração no bairro Ipiranga. Angélica Varaschini, junto com o Fernando Oliveira, ao vivo, direto no local agora. Local, inclusive, isolado. A informação é sua, Angélica. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Gabi e a todos. Isolado, porque olha só como ficou esse guindaste. Como você falou, essa praça, a Praça Céu, onde várias pessoas utilizam desse espaço, um espaço público, aqui no bairro Ipiranga, em São José. E ele estava fazendo a manutenção desse espaço. Oliveira, mostra lá embaixo, né? Acabou indo por baixo da calçada, ali furando a calçada, e nesse momento, ele ficou ali, pendurado, o guindaste. Ainda bem, ninguém se machucou. O Ademir, ele dá aula aqui, ele tem projetos sociais aqui, e vai contar pra gente como que aconteceu. Que susto, Ademir. Ainda bem que ninguém ficou machucado. Boa noite. É, boa noite. Infelizmente, né, a gente preocupado com a manutenção, chamamos uma empresa, né, através de um pedido também do nosso prefeito de São José, e ele prontamente pediu pra fazer essa manutenção por medidas de segurança pra comunidade, né? E infelizmente aconteceu esse ocorrido que vocês podem ver, a situação de tombar o guindaste. Como a gente já tinha previsto alguma coisa nesse sentido, a gente, né, já tinha isolado a área pra não ter problema nenhum. Então, houve uma boa orientação, obviamente, que a gente sabe que foi um acidente, né, que acontece. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, tudo tranquilo, e agora a gente só aguarda pra ver aí a perícia pra continuar com o nosso trabalho, com certeza. Ademir, você é professor aqui. No momento, não tinha ninguém aqui por perto. quando aconteceu, quando o guindaste acabou tombando. Não, não tinha ninguém, porque a gente já tinha, né, feito a prevenção, né, o isolamento do local, prevendo alguma coisa nesse sentido. Então, graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém se feriu, e a menos o rapaz que operava, né, que teve uma lesãozinha pequena no ombro, mas nada assim grave. Não acho tudo mais tranquilo. E isso foi hoje à tarde? Foi hoje à tarde. Pois é. O Oliveira tá mostrando pra vocês, mostra, Oliveira, a maneira enorme, enorme o guindaste aqui, a área totalmente isolada, não tem como passar por aqui. A guarda municipal também de São José foi chamada, tava aqui até pouco pra fazer também toda essa organização. Então, tem crianças aqui no espaço agora, mas eles estão, obviamente, em local seguro, que não vai passar dessa faixa que tá por aqui. E olha o tamanho desse guindaste. Ademir, a gente pode dizer que, claro, foi uma tragédia, um acidente, mas ainda bem que não tinha ninguém por perto, que já que a manutenção tava feita, vocês tomaram esses cuidados, o guindaste tombou e ninguém saiu machucado. Não, não, graças a Deus, não. Eu até cancelei, né, à noite eu tinha vários projetos, né, também capoeira, jiu-jitsu, maitai, aí por medidas de segurança eu resolvi cancelar todos, né, e eles também entenderam pra não ter problemas maiores, né. Graças a Deus, ninguém se machucou, é o mais importante. E segue as atividades aqui no centro, como é que fica Ademir? tem uma previsão quando vão tirar o guindaste daqui, como é que fica a partir de agora? Não, as atividades, elas prosseguem porque nós temos a sala ali, o multiuso, onde são realizadas as lutas, né, de jiu-jitsu, maitai, lá no teatro também, capoeira, a minha aula de dança eu também faço dentro do teatro, né, então, algumas sim, outras a gente vai ter que dar uma segurada até que seja solucionado. Eu acho que a melhor solução é tirar todo o ginásio e deixar só a quadra para nós poder dar sequência até que possamos fazer ou reconstruir novamente, né? E a expectativa é que amanhã já venha a gente aqui para tirar o guindaste daqui, deram alguma informação para vocês, Ademir, como é que é? Então, amanhã, a princípio, amanhã, o pessoal vai fazer uma perícia, né, porque a empresa que está prestando serviço tem seguro, né, para eles, logo em seguida, ser feita essa perícia já dá continuidade a nós tentar recuperar o espaço aí e ver como é que vai ser feito, né, essa logística toda aí. Tá certo, Ademir, obrigada, inclusive, Ademir vai dar aula agora, obrigada por vir falar conosco, Ademir, nesse momento. E aqui, ó, então, toda essa área, ela está isolada, não tem perigo, mas fica, né, o pessoal que passa aqui pela Praça Ipiranga, cuidar, não passar por aqui, está tudo isolado, porque o guindaste continua nesse espaço. Cleiton, Gabi, ainda bem, ninguém ficou ferido, apenas, né, o guindaste que acabou tombando e graças a Deus que não tinha nenhuma criança, nenhum idoso, nenhuma pessoa aqui na Praça nesse momento. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Angélica, parabéns aí pelo trabalho, correria e formação em cima do lance, Angélica Varaschini, Fernando Oliveira, e olha aí, agradecendo também o Ademir, que é o diretor da Praça do Céu, que é muito importante para essa comunidade, e a gente precisa destacar também o belo trabalho da Prefeitura de Florianópolis, ou melhor, perdão, da Prefeitura de São José, por ter cedido para a comunidade um espaço tão interessante, tirando muita criança da rua e colocando lá para praticar esportes. Foi o incidente, graças a Deus, ninguém se feriu e a gente vê que a estrutura, que é muito importante nesse tipo de trabalho, acabou cedendo, ou seja, a estrutura, aquela calçada, não apresentou uma resistência suficiente para suportar o peso do guindaste que o Fernando Oliveira está mostrando agora. Olha só, literalmente, o chão acabou cedendo. Valeu, Angélica. Em Joinville, não acredito. Aliás, tem uma frase do Silvio Santos que diz o seguinte, Angélica, eu só acredito... É Angélica? Eu falei, Angélica, perdão, chamei a Angélica. Que bom que foi a Angélica, né, gente? Foi uma boa comparação. Duas profissionais. O Gabi, como diria Silvio Santos, eu só acredito... Vendo? É a frase dele. O que aconteceu, gente? Nossa, acho que nem vendo você vai acreditar direito. Uma fala da secretária de saúde do município está dando o que falar. Meu amor. Ela foi chamada pela Câmara de Vereadores para esclarecer o colapso na saúde municipal. A gente tem mostrado isso aqui no Tá Na Hora. Mas ela fez uma fala, digamos, bem polêmica, não foi, Cleiton? Ai, 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 ai. Bota polêmica nisso. Até porque a gente vem falando muito de saúde, falando de dengue. E o que ela falou, às vezes, é melhor a gente colocar um fone. É o tipo de coisa que a gente ouve só uma vez na vida. É, ela fez uma comparação, digamos, infeliz, né? Vamos saber qual foi essa comparação? Renato Santos chega agora ao vivo para nos contar melhor, então, o que aconteceu. Né, Renato? Boa noite. Olá, Gabi. Boa noite para você, para o Cleiton e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, a fala da secretária de saúde, Tânia, aqui de Joinville, Joinville foi considerada infeliz e desnecessária diante da situação delicada que Joinville está enfrentando em função da dengue. Ela que foi chamada pelos vereadores da Comissão da Saúde no dia de ontem para prestar esclarecimentos em relação a uma outra fala dela que nós mostramos aqui no nosso jornalismo, quando ela disse que a saúde de Joinville havia colapsado. E os vereadores pediram a explicação, e principalmente em decorrência das filas e da demora no atendimento. E, ao chegar lá na Câmara Municipal, ela meio que tratou a situação, que tentou minimizar a situação e fez essa piada de mau gosto que, na verdade, fez com que a cidade de Joinville ficasse realmente revoltada com a fala da secretária. Vamos acompanhar. Quem não tem cão caça com gato, não é? Diza, Tânia, só usei como bom exemplo. Se você não tem maca, se você não tem cama, você põe o paciente para sentar numa poltrona, numa cadeira. Mas a verdade é que ele precisa o quê? Ter soro na veia 24 horas. Eu quero mostrar com isso aqui para os senhores que a Dengue A e a Dengue B não é um problema para o município de Joinville. Tem uma filinha lá de 4 horas, 5 horas, 6 horas? Tem. Tem dias que tem. Tem fila, sim. Mas para mim ir para a praia para São Francisco no final de semana para esse ar, para Barra Velha, eu também levo 4 horas da BR-280 para ir. Então, eu quero dizer para os senhores, podem, eu não me importo com esse tipo de manifestação. Eu só quero dizer para vocês que se eu estou doente, o que eu preciso é de uma porta aberta. O que eu preciso é de acesso. E Joinville está oferecendo acesso no que diz respeito a todo paciente A e B. Pois é, a fala da secretária pegou muito mal. Um dia depois dessa fala dela na Câmara Municipal, a cidade de Joinville registrou outras duas mortes por dengue. Agora já são 17 óbitos confirmados aqui na nossa cidade. A Joinville que tem hoje 10.646 casos confirmados da doença, e 58.725 notificações. Vale ressaltar que 45% das internações nas unidades de saúde aqui da maior cidade do estado são em função da dengue. Retorno com vocês aí no estúdio, Gabi Clayton. Obrigada Renato pela sua participação e olha, deu vergonha de ouvir essa fala dela. Uma secretária de saúde. Eu não sei que mundo ela vive. Aliás, isso é assunto, Gabi, vem comigo aqui, Marni, já estou levando essa poltrona aqui, faço questão de colocar ao lado do Roberto Azevedo. Ela falou em sentar, vamos sentar para ouvir Roberto? De novo? Pode sentar para o Tietchanza, roda aí. Pode rodar a sonora da secretária. Quem não tem cão caça com gato, não é? Liza, Tânia, só usei como bom exemplo. Se você não tem maca, se você não tem cama, você põe o paciente para sentar numa poltrona, numa cadeira, mas a verdade é que ele precisa o quê? Ter soro na veia 24 horas. Eu quero mostrar com isso aqui para os senhores que a dengue A e a dengue B não é um problema para o município de Joinville. Tem uma filinha lá de 4 horas, 5 horas, 6 horas? Tem. Tem dias que tem. Tem fila, sim. Mas para mim ir para a praia, para São Francisco no final de semana, para esse ar, para Barra Velha, eu também levo 4 horas da BR-280 para ir. Então, eu quero dizer para os senhores, podem, eu não me importo com esse tipo de manifestação. Eu só quero dizer para vocês que se eu estou doente, o que eu preciso é de uma porta aberta. O que eu preciso é de acesso. E Joinville ele está oferecendo acesso no que diz respeito a todo paciente A e B. Bom, já estamos sentados aqui na poltrona depois do que falou a secretária, Roberta Zergetes. E aí? Vamos contar um pouquinho da história. Tânia Eberhardt estava na casa dela. Ela, por muitos anos, foi vereadora em Joinville. e não é a primeira vez que ela é secretária de saúde, era ligada ao então prefês, prefeito de Joinville, ex-governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, do MDB. Tânia foi secretária também no Estado. Então não dá para dizer que ela não tem conhecimento de causa e que ela vacilou a fazer uma comparação, perdoe-me a expressão, estapafúrdia. não tem como você olhar para pessoas como um número e chamar pessoas que estão lá debilitadas, doentes, com febre, com dor, que estão numa filinha que dura quatro horas. Não é uma filinha, é uma fila grande que incomoda. A gente também tem que tirar uma parte do que está acontecendo na Dengue, nesse país, e colocar na conta da gente, da população. A gente não cuida. Mas, depreciar a situação que as pessoas estão vivendo, querendo minimizar o problema e fazer uma comparação, quatro horas indo para a praia, está falando de lazer, está falando de diversão. Não tem diversão nenhuma ficar numa fila que não é filinha durante quatro horas num centro de saúde, numa UPA, seja lá onde for. é um absurdo. Eu acredito que, depois disso aí, o prefeito Adriano Silva vai tomar alguma providência. Já estou esperando o Diário Oficial da União, com todo o respeito, comparar uma hora de lazer com o momento de dor, Roberto. Não. Aí é brincadeira. Você é estapafurdo, não tem comparação. É uma coisa fora do contexto. Meu pai do céu. A poltrona está aqui, viu, secretária? Mas essa aqui não vai para a senhora, não. Ô, Gabi Ravasco, é você agora, Gabi. Em Itajaí, guardas municipais e agentes de trânsito adotam um jeito novo de atender a comunidade para evitar delitos e auxiliar em ocorrências. As novas alternativas já estão sendo testadas na região central. A Cris Pinheiro que chega no Tanora SC contando essa novidade. Né, Cris? Que novidade é essa? Vamos conferir. Olha, nova estratégia utilizada pelos agentes de trânsito e também da Guarda Municipal de Itajaí começam aí a surtir efeitos positivos. Além das rondas a pé aqui na região central de Itajaí, eles passam a partir de agora a contar com uma nova ferramenta. Tanto os agentes de trânsito quantos agentes da Guarda Municipal podem utilizar a partir de agora os patinetes que também estão à disposição para o uso aí da população. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública Municipal aqui da cidade, o veículo vai dar aí mais agilidade no atendimento das ocorrências. Principalmente aqui na região central da cidade que é o patrulhamento a pé. Esse tipo de policiamento de proximidade que vai ao encontro principalmente das políticas de uma guarda comunitária é uma importante estratégia tanto na prevenção quanto na repressão da criminalidade. Um bom exemplo disso são as ocorrências registradas aí nas últimas semanas como por exemplo algumas conduções pelos de entorpecentes e uma outra que teve uma repercussão um pouco maior referente a uma via de fato entre pessoas em situação de rua em que houve a utilização de arma branca. Esse equipamento foi disponibilizado em uma parceria entre a Diretoria de Mobilidade Urbana de Itajaí Secretaria Municipal de Segurança Pública e a operadora dos patinetes. Tal equipamento será utilizado tanto pela Codetran para fiscalização quanto pela Guarda Municipal em suas atividades. Nesse primeiro momento o patinete vai ser usado apenas pelos agentes aqui na região central e também na Beira Rio ali na fazenda mas em breve deve também ser usado em outras localidades bairros aqui do município. Volto contigo ao estúdio. Eu quero saber se você aí de casa já mandou seu zap para a gente. Só uma vez vai fazer assim eu vou fazer só assim já mandou sua mensagem solta aí o efeito da nada queremos o que ele tem contra mim? É só eu você é rapidinho vamos ver então as mensagens que o pessoal de casa nos mandou olha a risada que é isso gente olha o Sandro Ramos aquela risada do Laeste né boa noite é de Lages esta polêmica de Joinville é o verdadeiro retrato das condições do atendimento a secretária precisa levar a sério a saúde de Joinville e é o internauta de Lages participando que ficou revoltado com o assunto em outra cidade vamos para a próxima mensagem ao Lopes boa noite deem uma olhada em Ibituba o posto de saúde do bairro Nova Brasília está horrível obrigada Lopes pela sua mensagem vamos passar para a produção então essa situação a Sandra boa noite eu e meu marido Edson não perdemos nenhum dia o programa o Tá Na Hora está de parabéns é top falo de Pouso Redondo Santa Catarina um abraço aí para Pouso Redondo também obrigada pela audiência gente tem mais? sim ou não? é isso aí por enquanto é isso aí olha só o Gabi não quero falar Gabi você está nervoso né estou estressado hoje mas o trânsito o trânsito de Floripa irrita mas mesmo quando você não está dirigindo o trânsito de Floripa é irritante você está irritado mesmo quando não está dirigindo você tem que se controlar eu não sou bom ator a gente está fazendo isso porque a gente vai trazer agora um assunto que interessa a todos nós né Gabi? brigas no meio da rua violência e irritação será que as pessoas andam com mais raiva ultimamente? o que está acontecendo será que tem como controlar esse sentimento? Angélica Varaschini e Marne Menezes foram atrás de respostas para a gente bora lá jovem é preso após invadir casa do vizinho e esfaquear cães na capital acidente de trânsito termina em agressões e tiro para cima em Joinville estudante é ferido a facadas após briga em sala de aula no norte de Santa Catarina barraco em Jurere homens e mulheres saem na mão no meio da rua identificado homem morto pelo vizinho por causa de bola em Criciúma essas são manchetes recorrentes causadas por brigas e excesso de raiva além disso uma confusão no meio da avenida Mauro Ramos uma das mais movimentadas do centro de Florianópolis e homens que saem no soco e com facão em pedágio de Araquari no norte do estado você percebeu que as pessoas andam com mais raiva ultimamente? até em situações do dia a dia nós fomos atrás de respostas conversamos com um especialista para entender se isso realmente anda acontecendo e mais do que isso trazer dicas e técnicas que podem amenizar o sentimento de raiva e irritação Vitor é psicólogo e é para ele o questionamento as pessoas hoje estão sentindo mais raiva? dá para dizer que sim mas antes de falar de raiva é importante que a gente fale de uma questão mais ampla que é a questão do estresse a raiva é uma das manifestações do estresse de quando as pessoas estão mais estressadas elas estão vivendo muito elas quando eu falo é nós todos nós estamos no meio de uma sociedade com muito mais demanda com muito mais informação então a gente tem que lidar com tudo isso junto e misturado ao vivo e a cores vamos dizer assim então o estresse ele vai gerar em cada pessoa algum nível de sofrimento desconforto e cada pessoa vai reagir de um jeito a raiva é um dos jeitos de manifestar esse estresse e por que isso acontece? então no universo que a gente vive de mais estresse de mais tensão a pessoa deixa de reconhecer dentro de si aquele momento que ela ficou um pouquinho desconfortável com alguma palavra que ela escutou que não gostou com alguma coisa que alguém fez e que não foi legal então aquilo vai acumulando e à medida em que vai acumulando e ela nem viu quando chega num certo nível aquela gotinha que precisava para transbordar o balde das emoções então acontece muito então na verdade a pessoa vive o que acontece é que muitas pessoas quando isso acontece é porque elas estão num nível de desconhecimento de si mesmas e há o que fazer para controlar a raiva? o que seria uma técnica por exemplo que as pessoas podem utilizar sim perceber que você está entrando num nível de raiva ou de agressividade tendo isso você pode estimular no seu corpo um pontinho como esse por exemplo aqui o mamilo como referência sobe vem um pouquinho para o lado perto do ombro que é uma região circular que você pode massagear sentindo as fibras musculares contra as costelas nessa região vai estimulando e tentando respirar se eu estou com raiva eu estou tenso meu corpo está enrijecido então eu não consigo nem respirar direito como é que funciona essa técnica? basicamente a pessoa já está sentindo aquilo então você vai tentar dar uma nota para o tamanho daquela raiva quanto? se eu fosse entre 0 e 10 essa raiva está 10 por exemplo beleza já dei a nota e vou começar a estimular início da sobrancelha batidinhas assim 10 batidinhas abaixo do olho se puder fazer com as duas mãos melhor mas pode ser só com abaixo do olho mais 10 batidinhas abaixo da axila depois a pessoa vem aqui e estimula aqui abaixo da linha da clavícula esse pontinho e aí vem para o ponto mais específico que é aqui na bordinha do dedinho bem aqui simples assim esse é o ponto da raiva mesmo trabalhar o sentimento da raiva estimula aqui volta a estimular aqui abaixo da clavícula e aí a pessoa vai estimular aqui na lateral dos olhos esse aqui é o ponto para a fúria estimula aqui e aqui tem mais pontos mas esse aqui é mais especificamente para essa questão da raiva 10 batidinhas em cada ponto aí você para de estimular e faz e pergunta para si mesmo qual que é o tamanho dessa raiva dentro de mim baixou a nota ou não baixou se baixou de 10 para 8 repete faz a mesma sequência vai baixar mais um pouquinho para alguns você baixa já mais já baixou para 5 às vezes para alguns zera já de imediato que tal fazer fazer essas técnicas em casa minimizar a sensação de raiva e irritação e viver mais alegre e feliz fica a dica gostei Gi ó assim assim a gente estava aqui vamos passar para o Cleiton aí gente o golpe está aí quem quer não é bem assim né Gi tem alguns golpes que são tão que a gente tem que ficar de olho e tem um novo por aí conta mais para a gente pois é Gabi exatamente tem esse golpe agora do pé de meia vocês acompanharam né a gente noticiou bastante aqui no SCSBT e no SCC10 o lançamento do programa pé de meia que é um auxílio para os estudantes da rede pública e que recebam o Bolsa Família e o que acontece os colpistas estão ligando para esses estudantes dizendo que eles precisam se inscrever e pagar uma taxa de inscrição sempre tem sempre tem né e é exatamente a gente está trazendo essa informação para deixar os estudantes com atenção atentos a esse caso porque nenhum nenhuma organização liga para oferecer inscrição ou algo do tipo e os estudantes sequer precisam se inscrever em qualquer plataforma porque essa inscrição dos estudantes acontece conforme a cruzamento de dados é automática exatamente basta o estudante ter CPF estar cadastrado no Bolsa Família ter entre 14 e 24 anos e também estar matriculado em uma escola pública seja municipal ou estadual e aí assim esse cruzamento de dados com o Bolsa Família vai demonstrar que esse estudante precisa do pé de meia e aí sim ele passa a receber conforme esse cruzamento de dados então o golpe está aí e já estão atentos a esse me fugiu a palavra hoje mas eu estou ultimamente que eu nem atendo mais o telefone eu também não porque eu já penso é igual quem quer falar comigo geralmente fala pelo whatsapp por e-mail e até pelo whatsapp a gente tem que tomar cuidado porque as vezes as pessoas entram em contato falando para se inscrever em alguma coisa e clicar no link e tem que tomar cuidado e as vezes é tão perfeito que as vezes a gente cai né obrigada exatamente e no whatsapp falando em whatsapp dá para receber as nossas notícias diretamente no celular olha aí gente é praticidade é tudo a clicar aqui embaixo né como eu mostrei e apertar para entrar e recebe diretamente adorei obrigada e foi lançado hoje um curso preparatório e a gente vai saber mais detalhes desse lançamento que foi feito para jovens que buscam uma oportunidade de primeiro emprego são mil vagas disponíveis para Santa Catarina olha só depois da internação voluntária mais uma alternativa da prefeitura de Florianópolis para tirar as pessoas em vulnerabilidade social das ruas da capital o Centro de Formação Profissional ele foi inaugurado em março pelo prefeito Topazio Neto o projeto funciona junto a Passarela Nego Querido e realiza a formação de profissionais para o mercado de trabalho são dois cursos que estão sendo oferecidos no momento o de auxiliar de cabeleireiro e o de manicure o curso vai em média três meses e depois que ele completa esse período ele sai daqui com certificado pronto para o mercado de trabalho a gente iniciou com 20 vagas de cabeleireiro e 18 de manicure e a gente já já tem um pessoal aí que já está na lista tem bastante gente já procurando e a procura vai aumentar ainda mais já que a ideia é ampliar as vagas e as modalidades como panificação marcenaria e corte-costura o projeto é uma parceria entre a prefeitura e o Senac para o Senac está sendo ótima essa parceria o objetivo do Senac é formar pessoas para o mercado do trabalho e pensar que a gente está dando possibilidade para essas pessoas depois se reinserirem no mercado de trabalho trazendo para esses alunos essa expectativa essa ideia de que depois lá fora eles serão profissionais para os professores aquele sentimento especial de oferecer oportunidade para quem não tem é engrandecedor sabe a gente aprende muito e também entrega muito eu não me vejo a educação ela está dentro de mim e saber que eu posso sair daqui pelo menos com um desses alunos formados assistente de cabeleireiro é fantástico no olhar atento dos alunos é possível perceber o interesse e mais do que isso a esperança de um futuro próximo estar inserido no mercado de trabalho para mim é uma oportunidade boa para poder entrar no mundo a trabalhar aprender um pouco mais sobre o que me está ensinando a professora para mim é muito interessante estou gostando adoro fazer oportunidade de trabalho manicuro, pedicuro sempre tive vontade de fazer quando eu soube disso eu logo quis fazer descrição aí estou gostando até agora estou gostando são três meses de estudo e depois pronta para o mercado de trabalho para o mercado de trabalho quero exercer a profissão qual é o sonho depois de conseguir o certificado é trabalhar de manicuro e pedicuro quem está nos assistindo agora já sabe que tem uma quase pronta para trabalhar pode vir me procurar e hoje também teve lançamento de cursos aqui em Florianópolis a Sofia Gonzalez acompanhou tudo vamos ver há dois anos a Ana concluiu o curso oferecido pela plataforma Proa e hoje é estudante de pedagogia e trabalha no setor financeiro quando eu entrei eu só tinha 18 anos 17, 18 e estava no ensino médio hoje eu estou no ensino superior e empregada o Elian está prestes a concluir mas já coloca em prática os conhecimentos adquiridos atualmente eu estou no desafio de comunicação essencial para o mercado de trabalho e já está colocando em prática inclusive hoje tudo, tudo claro aqui aqui exatamente é o maior teste estou nervoso não estou tão nervoso estou mais tranquilo mas foi muito importante e também para as futuras primeiras oportunidades quando surgirem voltado para jovens que estão em busca do primeiro emprego o curso é aplicado no estado pelo terceiro ano consecutivo e já tem mais de 430 participantes empregados em 129 cidades catarinenses sendo que as vagas de trabalho são oferecidas na cidade do aluno a primeira parte do curso é sobre autoconhecimento então é onde esse jovem começa a perceber o que ele é bom o que ele não é tão bom e a partir disso desenvolver o projeto de vida que é o projeto profissional qual que é a área que eu quero seguir e a partir disso a gente entra nas competências mais técnicas que é ok já entendi o que eu quero ser agora qual que é o passo a passo para eu alcançar esse meu objetivo que é o primeiro emprego nessa área específica é um curso básico preparatório para o primeiro emprego então o jovem vai aprender sobre autoconhecimento carreiras projeto de vida comunicação e raciocinológico faz um planejamento da sua carreira aprende outras habilidades que são tão necessárias quando você vai buscar uma oportunidade de trabalho uma oportunidade de emprego e depois eles acompanham você por três anos para saber como que você está indo se você entrou no mercado de trabalho ou não o bacana é que eles fizeram uma conexão com nossa plataforma Floripa Mais Empregos então o jovem é capacitado ele pode entrar na nossa plataforma e se habilitar para uma das centenas de vagas de emprego que a gente tem lançada lá no Floripa Mais Empregos a gente faz esse match tenta colectar os jovens com as empresas e serem empregados hoje o portal Floripa Mais Empregos tem em média 400 vagas em aberto só na cidade de Florianópolis e é um portal em parceria com a Fiesc e no estado todo tem várias vagas em todas as áreas neste ano são mil vagas disponíveis para todo o estado de Santa Catarina segundo o Instituto Proa são três meses de curso com 100 horas de duração no total sendo que as inscrições estão abertas até o dia 15 de maio para participar é necessário que o jovem tenha entre 17 e 22 anos tenha concluído ou esteja concluindo o ensino médio em escola pública possua uma renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio e que seja morador de Santa Catarina o curso é gratuito e pode ser feito de qualquer lugar é um curso online mas ele tem tutoria todas as semanas o que isso significa? que toda semana por uma hora e meia o jovem vai estar com outros jovens que também fazem o curso e uma tutoria ele pode escolher o horário mas toda semana ele precisa ter essa disponibilidade e outras atividades ele vai fazer sozinho em casa pelo computador as inscrições são feitas pelo site proa.org.br onde os candidatos passam por um processo seletivo para iniciar o curso no dia 27 de maio ele é muito simples é um processo para a gente ver se o jovem quer realmente o primeiro emprego então a gente vai fazer perguntas para entender o momento de vida do jovem e depois tem uma provinha de português em matemática um ponto importante não passou a primeira vez ele pode repetir quantas vezes ele quiser então não tem desculpa para não fazer o processo seletivo o primeiro emprego a gente não esquece jamais o seu qual foi? foi de vendedora loja que legal e o seu? foi de sonoplasta de rádio pois é toda experiência vale muito né? muito muito é um momento único para essa juventude vamos ver o zap? será que o pessoal está falando o que é no zap? vamos lá vai lá Luciano boa noite eu peguei dengue fiquei 9 horas na UPA mas como eu gostaria de ter ficado 9 horas na praia ela falou isso porque nós que pagamos o seguro de vida para ela sensacional boa Luciano mais um zap aí vamos lá Tati boa noite o hospital São José está passando por um verdadeiro caos seria interessante que fizesse uma matéria sobre a situação lá minha sogra sofreu um acidente de bicicleta e bateu a cabeça ela ficou 48 horas sem se alimentar ou beber água olha isso e sequer recebeu soro é lamentável que o médico não tenha aparecido para avaliar os exames isso é uma vergonha e um descaso com a população muito descaso Tati meu Deus que isso ai vamos para a próxima a Mary ela é mal amada querendo comparar uma fila de hospital que são horas de espera com fila de ida para a praia sem noção eu fui para o hospital no domingo com muita dor e é estressante ficar lá esperando 5 horas para ser atendida com dor precisam fazer algo urgente ela se superou ali em poucos minutos ela se superou de uma maneira impressionante ai triste foi feliz com declarações que olha meu pai do céu o governo de Santa Catarina lançou um canal oficial para o whatsapp para aprimorar a comunicação com a população a repórter Angélica Varasquim volta ao Tá Na Hora para explicar melhor para a gente como funciona esse canal e como fazer para ter acesso né Angélica boa noite para você isso mesmo Gabi boa noite mais uma vez a todos vocês rápido fácil e simples onde quem assinar quem fizer parte desse canal vai poder ter todas as informações do governo de Santa Catarina notícias ações tudo isso em tempo real muito rápido com notícias multimídia inclusive com fotos vídeos notícias diárias e é muito simples o que não faz a tecnologia hoje em dia né além do Instagram e de outras formas agora o governo do estado também tem esse canal do whatsapp vamos conferir com o nosso telão que a gente fez para saber como que as pessoas vão poder se inscrever nesse canal do governo de Santa Catarina é muito simples eu vou fazendo aqui no meu celular também para vocês aí em casa já fazer e acompanhar todas as dicas aí no telão quando você entrar no whatsapp lá embaixo na sua tela seja Android ou iOS na parte inferior esquerda tem um íconezinho de atualizações vocês vão lá em atualizações clica lá aí coloca para baixo a barra do seu celular a tela do seu celular até chegar nesse questão de atualizações na verdade atualizações vou vir aqui no meu atualizações e aí você vai ter todas as informações possíveis para entrar na barra do estado de Santa Catarina atualizações como eu disse em aparelhos iOS ou Android e vai ficar lá na barra inferior é só entrar atualizações ao lado em canais pressionar o mais toque em encontrar canais e ali vocês vão encontrar uma barra de pesquisa uma lupinha e ali vocês vão escrever governo SC vai aparecer o ícone do governo de Santa Catarina e é só pressionar em seguir a partir daí vocês vão receber todas as informações de Santa Catarina olha só que legal esse novo equipamento aí multimídia esse novo canal que o governo de Santa Catarina vai trazer para vocês onde tudo vai poder ser colocado e vocês vão receber informações as ações notícias informes emergências tudo através desse canal do WhatsApp e qualquer coisa vocês podem fazer aqui no ladinho aqui na tela também tem um QR code que vai direto para o canal do governo de Santa Catarina que aí vocês é só clicar e todos os passos estão aí bem certinho para vocês ficarem conectados em mais essa plataforma volto com vocês no estúdio boa Angélica agora gaúcha vem para a TV que hoje você arrebentou matéria dois vivos é isso aí correu ela e o Fernando Oliveira bom descanso até porque lá na sua casa compra um chocolatinho para ela não é só parabenizar não entrega um presentinho Cleito até porque lá na sua casa o Gabi está te esperando beijo Angélica obrigada pela sua participação e por toda essa entrega aí hoje até mais atenção Blumenau neste fim de semana tem previsão de chuva intensa para os próximos três dias e o acumulado pode atingir o esperado para todo mês vamos conversar com a Dayele que ela tem outras informações Oi Cleiton Gabi eu quero saber se vocês já estão preparados para o fim de semana ainda não é mas eu não estou falando de festa não hein eu estou falando de capa de chuva estou falando de guarda chuva porque vai vir muita instabilidade no tempo para este fim de semana as notícias não são muito boas não hein e o volume de chuva pode atingir até o esperado para o mês todo aqui em Blumenau vamos falar com a meteorologista Emily Ramos Emily conta para a gente aí vai ter mudança nos próximos dias já a partir de amanhã isso mesmo isso exatamente a partir da próxima sexta-feira e também ao longo do final de semana a gente vai ter essa condição de mudança no tempo um tempo bem diferente do que nós já estamos observando a gente vai ter atuação de sistemas de baixa pressão juntamente com aqueles ventos úmidos que sopram do mar vão favorecer uma condição de chuva mais persistente ocorrendo com intensidade entre fraca e moderada mas que por alguns momentos pode vir acompanhada daquele risco de chuva intensa em curto espaço de tempo e aí também vamos ter o risco para alagamentos pontuais e também deslizamentos devido aos volumes bastante expressivos de chuva que são esperados aqui para a região de Blumenau Quais são as orientações aí para a comunidade? Bom, a população deve ficar principalmente atenta e alerta aos avisos emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau através do site e também do aplicativo Alerta Blue para não ficar sendo pega de surpresa O início da semana vai ser do mesmo nível ou não? Sim, sim vamos ter esse tempo mais instável vamos ter a nebulosidade também bastante presente ao longo dos dias a temperatura vai ficar mais baixa mais amena ao longo desses dias devido a essa condição de tempo mais estável Está certo muito obrigada Emily fica então a orientação para toda a nossa comunidade aqui o alerta então lembrando que tem um aplicativo disponível os sites oficiais aqui da Prefeitura para vocês acompanharem de perto principalmente quem mora aí nas áreas de risco eu volto com vocês aí no estúdio Com certeza Daiele vamos conferir então a previsão do tempo para todo o estado E deve chover nesta sexta-feira não só em Blumenau no Vale do Itajaí mas também no litoral e áreas próximas no oeste meio oeste e Planalto Sul a condição para chover é menor as temperaturas elas seguem amenas por causa das nuvens umidade também pela chuva a gente tem 27 graus litoral e norte do estado 28 graus Vale do Itajaí Serra Catarinense 29 e oeste máxima de 30 graus já o sul do estado a máxima não deve passar ali dos 23 graus temperatura bem mais amena agora a gente vai conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em algumas cidades aqui de Santa Catarina primeira Chapecó a máxima deve chegar a 31 graus Floripa não deve passar de 23 vai estar bem amena nesta sexta-feira a temperatura assim como Criciúma máxima de 23 mínima de 20 graus e Lages a temperatura não deve passar ali dos 25 graus e daqui a pouco tem o que Cleiton você que é fã de esporte ou fiz isso aí 24 anos Fortaleza goleou na onde? na Copa Sul-Americana? é isso Hermano Bus Copa Sul-Americana a Domi Cabral está chegando daqui a pouco a Domi Domi Cabral já já gente não saia daí que logo mais tem os golaços de Fortaleza voltamos está na hora esse ser no ar e já voltamos para falar de esporte Fala Domi Fala Gabi estou chegando por aqui com todos os destaques do esporte então bora lá então a gente já começa falando de Copa Sul-Americana nessa quarta-feira mais três brasileiros foram a campo e teve resultados de todos os tipos vitória, empate, derrota então bora conferir o Fortaleza goleou o Nacional por 5 a 0 já no início Hércules aproveitou que a defesa abriu e mandou uma bomba sem chance para o goleiro boliviano depois foi a vez de Lucero deixar o dele duas vezes seguidas no segundo tempo mal a bola voltou a rolar e o Fortaleza já fez o quarto gol Pochettino cruzou pela direita e Pikachu só completou no fundo das redes de primeiro o quinto veio logo depois quando Machuca escapou pela esquerda e chutou forte para marcar mais um fim de jogo Fortaleza 5 Nacional 0 o Bragantino foi derrotado por 3 a 0 pelo Racing logo no primeiro minuto a equipe da Argentina abriu o placar com Salas depois após uma roubada de bola pela esquerda Salas avançou ao ataque e cruzou rasteiro na área Adrian Martínez se livrou da marcação e mandou para as redes o terceiro gol saiu nos acréscimos do segundo tempo com Roger Martínez o Internacional amargou o segundo 0 a 0 seguido na Sul-Americana dessa vez foi contra o Real Tomaiapo e hoje tem mais duas equipes entrando em campo inclusive tem uma jogando neste momento o Cruzeiro entra às 9 horas da noite contra o Alianza Petroleiro e agora jogando agora tem Cuiabá e Metropolitanos 1 a 0 para o Cuiabá nesse momento olha só essa história após a goleada por 4 a 1 do Al-Hilal seu rival Al-Ithrad na final da Supercopa Saudita uma cena lamentável chamou a atenção durante a cerimônia de premiação o atacante marroquino Randala do Al-Tihad apareceu levando chicotadas de um homem presente nas arquibancadas olha só Segundo relatos essa confusão já tinha acontecido o torcedor ele estava xingando o jogador o jogador foi lá tirar satisfação jogou água nele e depois acabou levando chicotadas mas vamos acabar o esporte de uma maneira leve isso porque o estádio Orlando Scarpelli Casa do Figurense se tornou um palco de chá revelação um casal que é fanático pelo time pediu para a assessoria para fazer desse chá revelação dentro do Orlando Scarpelli e eles que tiveram uma surpresa Música 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 Descobriram o sexo do bebê junto com o ídolo Fernandes. Muito legal, né? Cleiton, gostou desse tipo de chá revelação? Fernandes, eu conheço uma amiga minha que vai fazer o chá quando receber essa graça no Morumbi. No Morumbi, que legal. Que legal o clube dar essa abertura, porque daí torna mais especial esse momento. Ela é torcedora de São Paulo, do momento. De São Paulo? É. No Morumbi? É. No Morumbis. É. Tu torce pra quem? Eu? É. Deixa abaixo, vamos pro intervalo, né? Intervalo, já voltamos. De volta com o Tá Na Hora e amanhã, 11h30, o que é que tem? Tem o SCC Meio Dia e a minha querida amiga Maria Estéria está chegando com os destaques. Vamos ver. Oi, Gabi. Oi, Cleiton. Olá pra você que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Vim convidar todo mundo pra amanhã, a partir das 11h30, acompanharem também o SCC Meio Dia. Vamos falar da Serra da Rocinha, que segue interditada há mais de um mês e também mostrar os impactos econômicos com o fechamento dessa importante via no sul do nosso estado. Tem ainda esporte com Dominique Cabral, tem também comentário político com Roberto Azevedo, tudo isso a partir das 11h30. Espero vocês, hein? Até lá. Imperdível. Até lá, Maria Estéria. Vamos com um zap. Mais um zap. Dá tempo aí. Olha só o Gilson, boa noite. Como pode uma pessoa com tom sarcástico comparar doença com lazer? No mínimo, é uma inconsequente razão pela qual a saúde está como está. Tá aí a mensagem do Gilson, a opinião dele. Agora vamos pra Delma Moreira. Boa noite. Amo assistir vocês todas as noites. Ao mesmo tempo que fico informada, me divirto. Um beijo, Delma. Obrigada aí pelo seu carinho. Um beijo pra você. A gente se despede aqui na aérea agora com imagens da cidade. Um beijo pra você de casa também. De Brusque, olha só. De Brusque. É pertinho do estádio Augusto Bauer, viu? Vale do Itajaí. Como? Vale do Itajaí, Brusque. Vale do Itajaí, exatamente. Um abraço. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã.